A rodovia Ayrton Senna, acidente, tombamento de uma carreta, que parece ser uma carreta de combustível, parece não é uma carreta de combustível. Juan? Olha, Geraldo Luiz, assim como ontem, uma carga de etanol, o motorista deste caminhão acabou perdendo o controle, a parte de trás do veículo, aquela parte que ele transportava o etanol, acabou tombando, está de ponta cabeça. O grande problema é que todo esse combustível etanol acabou ficando espalhado aqui pela pista do acesso da rodovia Ayrton Senna, bem próximo aqui ao quilômetro 26, no limite de São Paulo e Guarulhos, não chega a afetar o trânsito da rodovia, mas o problema, viu, Geraldo Luiz, é que os caminhões utilizam essa via de acesso para fazer o abastecimento de combustível, é um centro de distribuição no local. Então as vias aqui do bairro ficam aí complicadas no trânsito, também essa interdição aí total do acesso a esse centro de distribuição de combustíveis aqui na região de Guarulhos, Geraldo. Ok, aí registrado pelo ar, por terra, Bruno Piscinato, o repórter do povo, o repórter ágil. Cadê você, Bruno, aí embaixo? Trabalho agora do Corpo de Bombeiros. Bom dia, Bruno. Bom dia, Geraldo. Exatamente, trabalho rápido do Corpo de Bombeiros, são mais de 20 homens dos bombeiros, são 4 caminhões nessa alça de acesso da rodovia Ayrton Senna. A gente observa aqui, os bombeiros estão ligando a água nesse momento, lembrando, né, Geraldo, esse caminhão está carregado de álcool, então existe um risco muito grande. O máximo que a gente pode avançar, o que foi permitido pelo Corpo de Bombeiros, é essa posição que a gente está aqui. A gente observa que ainda está saindo líquido, né, esse álcool ainda está saindo de um dos tanques dessa carreta, um bitrem, que acabou não conseguindo fazer a curva. Uma das partes da carroceria acabou tombando, está completamente com as rodas para cima, a gente pode ver na imagem. Trânsito completamente fechado aqui na alça de acesso, trânsito bem complicado no local. Quem estiver saindo do bairro dos Pimentas, aqui em Guarulhos, é muita gente indo trabalhar, transtorno, um grande transtorno. E além do transtorno, para quem está indo trabalhar para o motorista, tem a questão do risco, Geraldo. Os bombeiros estão bem apreensivos por aqui, como lidar com essa carga, né, uma carga altamente inflamável. Logo mais a gente vai conversar com o tenente, o responsável, aqui pela operação. Os bombeiros ainda estão estudando como lidar, como vai ser para retirar essa carreta aqui dessa alça de acesso na rodovia Ayrton Senna, Geraldo. Obrigado, Bruno Piscinato, Major Palumbo, ele que agora está acordando comigo, já virou sócio nosso, está balançando São Paulo. Major Palumbo, o caminhão, a informação que o senhor tem aí, eu acho que está sem combustível, graças a Deus. Palumbo, mais uma vez, Major, bom dia. Bom dia, Geraldo, meu amigo, balança aí com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros atendeu essa ocorrência desde as 4h40 da manhã. Logo, a gente mandou para o local essas cinco viaturas, o autobomba tático do quinto grupamento, esse caminhão aí que ele tem uma tecnologia para que a gente possa jogar espuma em cima dessa carreta. Você imagina aí 20 mil litros de álcool. Então, o pessoal que está passando pelos pimentas precisa entender que há o risco de explosão. Imagina se passa um carro com motor quente do lado do álcool onde ele está evaporando. Então, a chance é grande, sim, de pegar fogo. Por isso que os bombeiros mantiveram toda a estrutura, a água está ligada, o autobomba está ligado. Já jogaram o líquido gerador de espuma, aquela... Dá para perceber aí um pouquinho de espuma branca. Eu estou acompanhando você aí pelo monitor. E aí, Geraldo, a gente vai precisar chamar um outro caminhão para depois fazer um transbordo dessa carga e não permitir ali que aconteça uma explosão, que esse é o papel principal do Corpo de Bombeiras. 39 minutos, 6h39. Major Palumbo, mais uma vez, QRV Total. Obrigado. Uma ótima quinta-feira, comandante. Um abraço para você. Esse caminhão que chegou aí de produtos perigosos, viu, Geraldo? Então, é uma operação aí que vai ser desenrolada durante toda a manhã, a gente acredita, e, infelizmente, vai causar um transtorno por trânsito, pessoal, aí, do acesso do bairro dos Pimentas. É, esse caminhão aí, é verdade, ó. O que esse caminhão vai fazer exatamente agora? O que ele vai espalhar aí, Major? Olha, esse caminhão, os bombeiros são altamente treinados para que a gente possa ter, por exemplo, uma contenção do vazamento. Então, ele vai se arriscar a chegar ao ponto de ir lá na carreta, onde tem partes vazando do álcool, e tentar tampar para que esse álcool não saia, para que esse álcool não saia da condição que a gente tem ali, por exemplo, dentro do caminhão, que seria o ideal. Não vazar nada, porque a gente faz uma proteção externa e não tem o risco de explosão. Agora, esse caminhão, ele tem essa capacidade. Vamos ver se a gente consegue pelo tamanho do vazamento, viu, Geraldo? Vamos ver se a gente consegue pelo tamanho do vazamento, viu, Geraldo?